O Museu de Tecidos e Artes Decorativas de Lyon abriu as portas para um dos criadores do século, Yves Saint Laurent. Várias obras do designer de moda francês migraram do Museu de Paris até à Cidade da Seda. O que é surpreendente é que quando ele tinha 17, 18 anos, no quarto em Oran, já fazia pequenas bonecas e tinha uma ideia de qual seria a marca, a assinatura que queria. Essa ideia já passava por encomendar tecidos em Lyon. Como é que reconheceu os tecidos? Porque recebia em casa da mãe revistas como a Vogue com anúncios de fornecedores de Lyon. Graças ao comércio da seda, Lyon tornou-se uma cidade industrial em pleno século XIX. Os tecidos lyoneses ficaram conhecidos em todo o mundo como um símbolo da qualidade. Nos dias de hoje, a seda aqui produzida continua a ser exportada além fronteiras. Lyon ainda é muito importante para a alta costura. Quando falamos em Lyon, falamos dos arredores também, onde as fábricas estão localizadas. É a segunda maior região do mundo no que toca a alta costura em testes. A exposição Yves Saint Laurent, os bastidores de alta costura, pode ser visitada até março de 2020. Lyon ainda é muito importante para a alta costura, pode ser visitada pela 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 alta costura, pode ser